Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Nazuma Level 2 Track 2013 Isso mesmo, vamos continuar nossa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando aqui do Ultra Mega Power Blast é super inscrito Já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve Se já é inscrito, dá aquela força Bastante like, bastante compartilhamento pra ajudar E bastante comentários que ajudam bastante também Clica no sininho aí pra receber notificações de vídeos novos E sem mais delongas, vamos direto para o oitavo jogo Dessa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Já estamos no oitavo jogo Isso mesmo, galerinha E vamos conhecer o time que iremos jogar hoje E hoje, rapaziada, eu vou jogar com o time do inscrito Inaki, Inazuma E o nome desse time aqui é Inaki Eleven E ele vem com Endo no gol Kari, Akirini e Kabayama na defesa No meio de campo ele tem Kido, Afroji Nagumi e Suzuno E no ataque ele tem Hiroto, ele tem Fubuki e Goenji Então, esse aqui é o time do inscrito Inaki Inazuma E o nome desse time aqui é Inaki Eleven E vamos ver contra quem a gente vamos jogar hoje E vamos jogar contra o time fortíssimo, velho Esse time do Cesar Haseki E o nome desse time aqui é Koji Eleven E ele vem com Endo adulto no gol Tsunama, Kabayama, Kariya e Kazemaru na defesa No meio de campo, Shindo, Tema e Kinako E no ataque Tsurugi, Goenji e Zanaki, velho Então, esse aqui é o time do inscrito Cesar Haseki E o nome desse time aqui é Koji Eleven Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão Como tá sendo os jogos dessa quarta temporada Tá pegando fogo Lembrando que eu tenho aquelas penalidades Que eu só posso usar Mix Trans uma vez Kenshin uma vez Kenshin a arma de uma vez durante toda a partida Mas técnicas, level 1, level 2, level 3 Eu posso usar à vontade E as Kenshin, Mix Trans e etc Eu posso usar à vontade Tanto que seja na defesa, beleza? Então, sem mais delongas Vamos para a partida de hoje E salvamos Vamos lá, vamos fazer a bola rolar Vamos fazer a bola rolar Eita Toca a bola Vamos fazer a bola rolar aqui, velho Eita Deu ruim, deu ruim Surugi já roubou a bola da gente A gente já rouba a bola de Surugi A gente já manda pro Eita Lá vem, começou Mix Trans Já vira o jogo aqui para o Hirotinho Vamos, Hiroto E lá vem mais um Mix Trans pela frente Certeza, velho Vamos, Hiroto Ah, velho Mix Trans Agora deu ruim, velho Caramba, é peça de Mix Trans, velho Mix Trans Nobunaga Pior que toda vez que eles usam isso aí Diminui o... Vou chutar, velho Diminui o... Ele corta o... Se eu tiver enchido o poder, ele corta Cidade da Sol Um Break Defendeu Defendeu Ai Ai, 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 deu... Hum, vai só, acho que é level 1, velho. Boa. Level 2 é mais suficiente, velho. Por mais que ele esteja com mix transfer, tá no meio de campo, velho. Não é possível. Martelo da ira. Boa indo. Boa indo. Vamos afrodir. Sai de perto dos anáculos, velho. Vamos, time. Uptura do caos. Caos break. Uptura do caos versus grande mão. Defendeu, velho. O motivo estava longe também, né, mano? Nem foi falta, velho. Não fiz nada, mano. Vamos, Quirino. Você não vai ganhar, não, Goine. Porque é Quirino, velho. Guriú Rida. A névoa. Boa. Boa. Ai, Akinako, velho. Kira, Kira. Kira, Kira. Illusion. Boa. Vamos, Goine. Vamos, Goine. Ai, ai, ai. Ah, vou disputar com o tema, velho. Esse meio de campo aqui tá treta, hein, velho. Tá muito disputado, mano. Round of Saku. O meio de campo tá muito disputado, mano. Ai, ai, ai. Sai de perto da fina. E do Kazemaru também. Ah, velho. Eu sabia que ia dar merda. Jutsu clone daisombra. Jutsu clone daisombra. E usou aqui o chute clone da sombra e pegou a barra da gente. Ai, eu já tinha apertado o botão. Boa, que bolão, velho. Ah, velho. Que mentira, mano. Dimension cutter. Corte dimensional. Eu não vai chutar. Boa, Kabe-Yama. Montanha. Boa, boa. Vamos, Kido. Vamos, Kido. Caramba, velho. Tá de rosto com esse meio de campo aqui, velho. Mano, que treta, velho. Meio de campo disputado é esse, mano. Não é possível, mano. Agora vai. Vamos, Kido. Vamos, Kido. Aê. Boa. Prime Legend. Muito forte esse ataque, velho. Prime Legend é muito forte. Grande mão. E a goooool. Abre o placar. Um para Inak Eleven. Zero para Code Eleven. Aos 14 do primeiro tempo. 1 a 0. Jogo disputadíssimo, velho. Jogo tenso aqui no meio de campo, mano. Você é doido, Joe? Ah, velho. Vou disputar com a Kinako, mano. Vou perder com ela, mas vou disputar. Kirakira. Illusion. E ela vira todo jogo, velho. Globo lendário. Vai defender, né? Tava na cara que ele ia defender essa. Só que o TP dele não baixa, velho. Isso que tá... Que é o maior... O maior problema. Boa. Vamos afrodir, vamos afrodir. Velho, vamos tentar passar desse medo. Deixa eu ficar tenso, mano. Velho, mano. Rapaz, galera. Que meio de campo tenso, velho. Deixa aí nos comentários, velho. Que meio de campo aí. Que vocês estão vivendo. Ih, lá vem. Pode que tá longo. Vou usar o nosso martelo da ira. Mas o suficiente. Boa. Velho, agora que eu percebi, mano. Meu time não tem nenhum com... Quentinho nem Mixed Trance, né, velho. Boa. Ah, velho. Eu já tinha soltado o botão, velho. Rapaziada. Que meio de campo chato. Meio de campo do time dele, velho. Muito chato, mano. O jogo tá 1x0 só, velho. Mano, o Sruti só chuta level 1, velho. Tá louco? Pra mim é bom, né? Aí dá bem, né, velho. Marcelo da ira. Boa. Ah, velho. Que mentira, mano. Na boa, mano. Que mentira, velho. Mano, que raiva. Agora começou a pelança. Super, Zanark. Boa. Vamos lá, vamos lá. Vem da Val de Fogo. Vamos tentar diminuir pelo menos o TP doendo, velho. Defendeu, mano. Olha só. Que não diminuiu o TP dele, velho. Mano. Ai. Não vai chutar, velho. Boa, Quirino. Blue Hilda. A névoa. Ah, velho. Foi pra cima do Zanark. Quer o Driver. Ignorante, né, velho? Boa. Vamos, Fubuki. Ah, velho. Mano, mano. Que time chato na defesa, velho. Ih, deu ruim, velho. Só acho que tá antes do meio de campo. Lá vem o Fortissimo antes do meio de campo, velho. Mano, level 2, né, mano? Não é possível. Não é possível. Boa. Boa. Ai, velho. Vou disputar com o Zanark. Claro que a gente vai perder pro Zanark, mas... Só que o poder do Mixed Trance dele vai acabar, né? Parece que é só 3A, se não me engano. Ou é 4 que ele pode usar. Vai, Kari. Aí, deu ruim. Agora deu ruim. Agora a gente vai rodar, velho. Goto rando vir. Mano, mentira. Mentira que a gente segurou o Hisatsu do Zanark. Mano, mentira, velho. Não, não. Nem eu tô botando a ferro. Na boa. Nem eu. É sério, mano? Que a gente segurou, mano. Olha o Endo causando aí, velho. Olha o Endo causando aí, mano. Cagou torrando vir, mano. Rapaz. Mano, até eu fiquei surpreso agora. Na boa. Até eu tô surpreso. Você é doido, bichão. Até eu. Ah, velho. Caramba. Até eu fiquei surpreso agora. Vem lá alguém com o TP, velho. Agora o Tsurugi ficou bravo. Ei, deu ruim. Rancho perdido. Vamos, Endo. Brilha de novo, Endo. Vai mais um milagre aí, velho. Caramba, mano. E a GOOOOOOOL. E não. Segura o chute do Tsurugi. O para Kodilev do Cesar Haseki. O para Isaac Inakilev do Inak Inazuma, velho. Mano, aos 30 do primeiro tempo. E tá pra acabar o primeiro tempo, tá pra acabar. Eita, Zana, que já roubou a bola da gente. É que a gente já tenta recuperar a bola, mas que... A gente dá um carrinho, mas não segura e lá vem ela. Fogo Máximo. Fogo Máximo. Máximo Fire, Google Age, velho. Tamo sem TP, mano. Tô sentindo um cheirinho de virada, velho. E a GOOOOOOOL. Faltando menos de 20 segundos pra acabar o primeiro tempo. Vira a partida. Dois para Kodilev do Cesar Haseki. Um para Inazhi. Inakilev do Inak Inazuma. Dois a um de virada. Cê é louco, bichão. Cê é louco. Vamos tentar dar mais um ataque. Dar tempo de mais um ataque, não dá não? Não dá não. E acaba o primeiro tempo. Dois a um. Jogo tenso disputado. Jogo difícil. Meio de campo muito acirrado. Muito disputado. Esse meio de campo tá pegando fogo, velho. E vamos para o segundo tempo. Já vamos direto para o segundo tempo. Vamos direto para o segundo tempo. Deixa no comentário, galera, se vocês estão gostando aí dessa quarta temporada, velho. Eu comentei bastante. Tamo com poucos comentários nos vídeos. Poucas visualizações também. Eu tô pensando até, galera, em voltar ao que era antes, velho. O duelo descrito uma vez por semana. Só o sábado. Porque tá tendo baixas visualizações. Tá muito fraco mesmo esse duelo descrito, velho. Prime Legend. E não segura o poder da Prime Legend. Dois para Inaki Eleven. Dois para Koji Eleven. Ah, os dois do primeiro tempo, velho. Do segundo tempo. Dois minutos do primeiro tempo. Como eu tava falando, galera. Tá desanimando bastante, velho. Tá com poucas visualizações. Poucos comentários. Poucos compartilhamentos, velho. Então, não sei, velho. Eu tô pensando aqui. Prisão vermelha. Mano, é muito forte a prisão vermelha dos Anakis, velho. Agora deu ruim pra mim. Eu tô sem TP. Não vou nem gastar, velho. Eu tô sem TP, mano. É gol dos caras. E é gol. E passa a frente novamente. Três para Koji Eleven. Do Cesar Hasek. Dois para Inaki Eleven. Do Inaki Inazuma. Três a dois, velho. Como eu tava falando, tá desanimando um pouco, galera. Se matando aí pra fazer vídeo aí do Inazuma toda semana. Tem dois vídeos do Inazuma. As visualizações estão muito baixas. Tô me matando aí pra fazer o modo de história aí do... Do Just, galera. Mas pouca vídeo. Muito pouca. Não tá chegando a 300 visualizações. Não chega... Às vezes não chega sem like, galera. Tá difícil, velho. Tá desanimando um pouco aí. Eu tô meio desanimado esse último mês aí. Não sei, velho. Vamos ver o que que vai dar daqui pra frente, né. Mas... Tô me desanimando um pouco aí. Se o canal não melhorar um pouquinho, é bem capaz de futuramente eu ter uma segurada no canal, velho. Eu não quero isso, mas tá fraco, né, velho. Vamos ver, vamos esperar. Por enquanto, é só... Eu só tô desabafando com vocês. Mas vamos aí. Vamos partir pro ataque, velho. Brilha Atômico. Não vai não, seu bosta. Vamos pro Buki. Vem com ele. Aê! O nascimento. Não. Fogo cruzado. Mano, na cara doendo, velho. Chegou! E deixa tudo igual. 3x3. 3 para Inak Eleven. 3 para Kud. Eleven. É o 6 do segundo tempo, velho. 3x3. O jogo disputadíssimo, velho. Rapaz, que jogo tenso, mano. Ah, não. Você não vai chutar, não. Não vai, não vai. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Boa, boa, boa. Vamos, vamos, vamos. Vem, time. Vem, time. Vem, que boa. Big Bang. Muito forte também o Big Bang, velho. Great Sam Haddon. Defendeu, mano. E nem diminuiu o TP do cara, velho. Você está de Brincation, né, mano? Só pode, velho. Ih, level 1. Boa. Huracão de fogo. Velho, não. Vou usar level 1 é mais suficiente. Não é possível, mano. Ufa, velho. Eu trinquei aqui, mano. Eu estava aqui, velho. Será que é o suficiente? Será que não vai ser? Boa, vamos, Afrodir. Vou mostrar a nossa ruptura celestial. Aí, abre. Então, melhor ainda. Ruptura do caos. E é gol. E dessa vez, não segure de quebra. A gente ainda baixa o TP dele. De virada novamente. 4 para Inak Eleven. 3 para Code Eleven. Aos 10 do segundo tempo. 4 a 3. Que jogo tenso, velho. Que jogo tenso. Só falo isso, mano. Que jogo tenso. Boa, 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 boa. Ah, deu ruim. Ah, deu ruim. O pitura do desastre. Cycle Break muito forte. Ih, sou sem TP, velho. Sou sem TP e lá vai o empate deles, velho. E é gol. 4 para Code Eleven. 4 para Inak Eleven. Os dois times guerreiros. Toma lá da cá. Quando um faz o outro, já vai e empata, velho. Que jogo, mano. Deixa aí se vocês estão gostando desse jogo, velho. Esse jogo tá muito bom. Tá realmente muito bom mesmo, velho. Ai, ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. O jogo tá muito bom, velho. Tá muito bom. Bem jogado pelos dois times. Começou o tema, velho. Wonder Trap. Você não vai chutar não, meu parceiro. Velho, que tenso, que tenso. Tem ninguém com TP cheio? É isso mesmo, velho? Ah, velho. Vai com a Beyama. Fortíssimo! Tá longe o chute, velho. Boa, vamos tentar o martelo da ira. Tá longe o chute. Boa, foi o suficiente, velho. Vamos, Fubuki. Vem, vem, vem. Boa. Fogo cruzado. Fogo cruzado. Chegou. E a gente passa a frente novamente. Que jogo tenso. Cinco para Inaki Level do Inaki Inazuma. Quatro para Kodilev do Cesar Hasek, velho. Mano, esses dois times estão dando um show de Inazuma aqui, velho. Um show, velho. Um show nessa partida. Que jogo bom, mano. Que jogo bom. Vamos lá, velho. Vamos tentar aqui o nosso impacto glacial, velho. Impacto glacial. E defendeu. Defendeu e o TP dele não baixou, aumentou. Legal. Vamos, Fubuki. Você não vai chutar. Boa, Kirino. Boa, Kirino. Ainda sim, foi boa. Nossa, tô querendo. Vamos, vamos, vamos. Toca, toca. Vou colocar mais uma pressão aqui, velho. Vem da Val de Fogo. Iiii, defendeu, velho. Só que o TP dele dessa vez baixou. Agora é minha chance de roubar a bola aqui, velho. Agora é minha chance. Tá longe, velho. Tá longe, o chute. E emendou, velho. É, dessa vez eu vou usar level 2, mano. Martelo da Ira. Tomara que seja o suficiente, velho. Boa, Martelo da Ira. Boa, Martelo da Ira. Economizar TP, né, velho. Porque tá difícil as coisas aqui pra nós. Nossa, dei no meio de 2, velho. Dá no meio. Dá. Boa. Ah, não, não, não. Nossa, velho. Boa, 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 boa. Big Bang. Boa. Ah, velho. Atlantizuara. O chute vai chegar fraco no endo, velho. Defendeu, velho. O chute chegou muito fraco, mano. Mas aí ele tá sem TP. Ô, louco. Boa, vamos afrodir. Pega nóis, fi. Uptura Celestial. Tá sem TP. Isso é ótimo. E é gol. E amplia a vantagem. Seis para Inaki Level do Inaki Nazuma. Quatro para Kodi Level do Cesar Hasek. Aos 25 do segundo tempo, velho. Seis a quatro aos 25, mano. Vai que dá pra me pegar, velho. Ah, velho. Vou disputar. Era pra ser o Tsunami, velho. Eu já falei que eu tô com problema na skin. Bugou a skin do Tsunami, velho. Boa, dei no meio. Você não vai chutar, velho. Ai, ai, ai. Pra não falar que eu não tenho ninguém comigo. Eu tenho um Kirino, né? Agora que eu lembrei. Só vou usar aqui. Dá pra dizer que eu não usei. Boa, Karia. Olha o Karia salvando nós, velho. Manda essa bola pra frente, velho. Tira essa bola daí, time. Vai indo. Fala, que sorte, velho. Boa, boa. BOMBO MÁXIMO. ASSUS NEMO FIGHTER. E GOOOOOOOL! E NÃO SEGURO NAZU HISATU! SETE PARA INAKE LEVEN, QUATO PARA KOI DE LEVEN, AOS 29 DO SEGUNDO TEMPO, FALTA MENOS DE 2 MINUTOS VELHO, MENOS DE 2 MINUTOS PARA ACABAR A PARTIDA MANO, AI CARAMA LEVEL 1, DESTUDO! Ué, LEVEL 1 É O SUXICIENTE, EU ASSIM ESPERO TAR LONGE O CHUTE, GODO RANDO! DEFENDEMOS! BOA! VAMO KIDO! VAMO TENTAR O NOSSO PRIMER LEGENDE! E GOOOOOOOL! OITO PARA INAKE LEVEN, QUATO PARA KOI DE LEVEN, FALTANDO MENOS DE 20 SEGUNDOS PARA ACABAR A PARTIDA, E DESTA VEZ, A BELA VONTAGEM, NÉ? UMA BELA VONTAGEM, AI! UMA BELA VONTAGEM MESMO! VAMO LÁ, TIMI! EITA! BOA! UMA BELA! UMA BELA! UMA BELA VONTAGEM MESMO KIDI, SENDINTE! UMA BELA VONTAGEM! UMA NOSSO PRIME UMA BELA VONTAGEM A PARTIDA! UMA BELA VONTAGEM! UMA BELA VONTAGEM! UMA BELA VONTAGEM! A gente teve uma pequena vantagem que a gente conseguiu abrir Dois gols de vantagem e foi ampliando depois Então um parabéns especial pra você Cesar Hasek com seu Code Eleven O seu time foi muito guerreiro Ficou à frente umas duas vezes ainda Muito disputada a partida Mas infelizmente não deu E um parabéns todo especial Pra você Inak Inazuma Com seu time Inak Eleven Seu time foi muito bom Muito disputado mesmo essa partida E seu time conseguiu vencer E se classificou pra próxima fase Bastante comentários, bastante like Bastante compartilhamento pra ajudar o canal Não deixa o canal acabar galera O canal tá passando por uma fase difícil Então vamos lá, vamos todo mundo apoiar Não só os jogos do Inazuma galera Os demais jogos do Inazuma, Dragon Ball Tudo que eu trago aí, vamos tentar dar uma força Vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto, valeu, falou, é nóis Fui